Eu tenho um Deus Louvar meu grande Pai Com louvores de um cristão Senhor, eu quero ser teu filho amado Andar correto e ao teu lado Pretendendo te merecer Senhor, que me deu forma e me deu vida Olhem só que coisa linda Quem sou eu pra ter Jesus como Pai? Senhor, sei que os teus anjos estão aqui Rondando ao meu redor A Bíblia diz que o cristão quer te seguir Nunca mais estará só Senhor, eu quero ser teu filho amado Andar correto e ao teu lado Pretendendo te merecer Senhor, que me deu forma e me deu vida Olhem só que coisa linda Quem sou eu pra ter Jesus como Pai? Senhor, eu quero ser teu filho amado Andar correto e ao teu lado Andar correto e ao teu lado Pretendendo te merecer Senhor, que me deu forma e me deu vida Olhem só que coisa linda Quem sou eu pra ter Jesus como Pai? Senhor, sei que os teus anjos estão aqui Rondando ao meu redor Rondando ao meu redor A Bíblia diz que o cristão quer te seguir Nunca mais estará só Senhor, eu quero ser teu filho amado Andar correto e ao teu lado Andar correto e ao teu lado Pretendendo te merecer Senhor, que me deu forma e me deu vida Olhem só que coisa linda Quem sou eu pra ter Jesus como Pai? Senhor, que me deu forma e me deu vida Olhem só que coisa linda Quem sou eu pra ter Jesus como Pai?